Mano, lançou o meu novo código que te dá 40% de bônus no csgo.net, rapaziada E o código pra esse mês de agosto é o código CASH, rapaziada C-A-S-H CASH, mano, é o código pra ganhar um profit excelente no csgo.net, rapaziada E mano, se você utilizar o código CASH no csgo.net, você vai ganhar 40% de bônus totalmente de graça Qualquer valor que você depositar, você vai ganhar mais 40% e ainda tem muitos brindes pra vocês Ah, ninja, é sorteio? Não, é brinde, mano Depositor vai ganhar o brinde, rapaziada, mano, simplesmente sensacional E eu já estreei o código CASH pra vocês, eu já abençoei pra vocês Pra gente profitar pra caramba esse mês, né, se liga só Mano, eu tô aqui no csgo.net, rapaziada, se liga só, mano Vou clicar aqui no verdinho, ó, pra mostrar meu histórico de pagamentos Eu depositei, rapaziada, só pra estrear 5 DOL com código CASH, rapaziada Que virou 7, porque o quê? Porque? Porque? O código CASH dá 40% de bônus, mano E olha o que eu consegui, rapaziada Eu peguei essa P250, essa AWP Exoesqueleto, essa Elite Build, essa WPPOP e essa Ormigod, mano Eu consegui de 5 DOL que eu depositei pra 14 Mano, eu tinha apostado até aqui no servidor do Discord, rapaziada Olha isso aqui, mano, eu tinha depositado 5 DOL e virou 14 Eu até tinha mandado a mensagem aqui, ó Depositei 5 que virou 14, rapaziada E o Leon Clips já estreou também, né Ele botou 8 centavos pra 3 dólares e 77 e ganhou Cara, esse aqui deve ter dado 1% de chance, rapaziada Então, mano, já abençoamos pra vocês, rapaziada Então, mano, já dá pra ver que o código CASH, mano Tá dando um profitzinho, rapaziada Tá dando um profitzinho tranquilão, olha E esse aqui é o formulário que tá aparecendo aí na tela pra vocês, rapaziada Esse vídeo aqui é um vídeo explicativo do formulário, fechou? Pra você saber como você faz o formulário Pra você fazer saber certinho, ficar ciente de todas as regras Eu gosto sempre, no início do mês, de fazer um vídeo explicando o formulário Que tira todas as dúvidas e Se você ver esse vídeo todo e ainda ficar com alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida Que eu sempre respondo todos os comentários, fechou? Então, vamos lá que eu vou ler pra vocês o formulário por completo, rapaziada A maioria de vocês já sabem como é que funciona o formulário e tal Mas eu vou sempre explicar pra rapaziada nova Ou pra rapaziada que quer entender melhor, fechou? Se liga só, o título do formulário é o seguinte Lembrando que o link do formulário tá aqui na descrição, rapaziada Se liga só, título do formulário Código CASH O código do Profit, mano 285 brindes garantidos disponíveis E os brindes são de R$4,00 até R$2,000 E aqui também tem a data pra você fazer seu formulário Que é no dia 1 de agosto, no dia 1 desse mês No caso é hoje que vocês estão vendo esse vídeo Até o dia 31 desse mês, fechou? O código CASH é ilimitado Você ganha 40% de bônus E pode depositar quantas e quantas vezes você quiser pra abrir caixinhas Ah, Ninja, se eu depositar 100 vezes em dia Em todos os depósitos eu vou ganhar uns 40% de bônus? Sim, mano, é 40% de bônus, véi E pra esse formulário, rapaziada Cada depósito que você fizer é um formulário Tá aqui, ó Exemplo Se você fez 4 depósitos, você tem que fazer 4 formulários Fechou? Ah, Ninja, fiz 2 depósitos 2 formulários Ninja, fiz 4 depósitos com código CASH 4 formulários E você pode receber até 4 brindes totais Por conta perfil Ah, Ninja, tem a minha conta da Steam E a conta da minha namorada Então eu ganho 8 brindes Que é 4 em cada conta Isso Ninja, eu tenho a conta Minha, da minha namorada Do meu pai, da minha mãe Do meu primo, da minha prima Do meu cachorro, da minha cachorra Mano, 4 brindes por conta, véi Se você tiver 10 contas Você vai ganhar 40 brindes Fechou, mano? Então, véi Fica ligado, rapaziada E aqui está a foto dos brindes do código CASH Mano, eu sempre escolho a dedo Cara, eu demorei 4 horas pra escolher os brindes Por quê? Eu tenho que escolher os brindes a dedo E, mano, eu não quero que o brinde caia de preço Tá ligado? Então eu tenho que escolher um brinde sempre que seja estável Que seja bonito, né? Eu escolho sempre skin que eu gosto Mano, eu não coloco qualquer coisa em brinde, não Mano, eu sempre coloco skin que eu gosto E esses aqui são os brindes Fechou, rapaziada? Tá bem didático pra vocês, né? E uma coisa nova que tem, ó É que agora, rapaziada Cada skinzinha tem um número disponível Por exemplo Essa USP Cortex Tem 30 USP Cortex disponível pra brinde, fechou? Eu peguei a média dos dois últimos formulários E comprei as skins baseadas nisso Por exemplo Ó Essa K47 Barroco Roxo No formulário do mês passado, rapaziada Foram Foram 34 skins enviadas Pra esse mês eu comprei 35, tá ligado? No mês passado também Eu enviei 12 skins Pra quem depositasse de 20 a 40 dólares Pra esse mês eu comprei 15, tá ligado? Então eu comprei numa mediazinha Tranquila Fechou, rapaziada? E... Ai, ninja Pô, sei lá, velho Esse mês eu vou depositar, mano Eu vou depositar 10 doll Mano, 10 doll Você fica aqui, ó Nessa faixa etária aqui, ó De 8.1 a 12 Você vai ganhar uma K47 Hat Rod De 18,50, mano Você pode ganhar 4 dela, tá? Se você depositar 4 vezes de 10 dólares Você vai ganhar 4 K47 Hat Rod De 18,50 E aí, rapaziada Você vê quanto que você vai depositar E o print que você vai ganhar, mano Tranquilão 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 E pra você fazer o formulário, rapaziada Você tem que tirar uma print Provando que você usou o código cash, né? Como é que faz isso? Aqui, mano Ó Pra você provar que usou o código cash Tira uma print do seu histórico de pagamento A print pode ser de PC ou pelo celular Em tela cheia E aqui tá o exemplo da print Como é que é essa print, ó Você vai vir aqui, ó Vai entrar no csgo.net, obviamente Vai abrir o site, ó Se liga só Vai abrir o site, rapaziada Você vai clicar aqui no verdinho, ó Clica aqui no verdinho E você vem aqui, ó Histórico de pagamento E aí, mano É só tirar a print, ó Tira a print E bota lá no formulário Beleza? De tela cheia, rapaziada Aqui você vai colocar a sua print Tá legal? Coloca a sua printzinha Provando que você utilizou o código cash Aqui você vai colocar o seu trade link Pra mim te enviar o seu brinde, né? Obviamente E aqui, ó Você vai colocar o link do seu perfil no csgo.net Pra você pegar o link Só clicar na sua foto no csgo.net E copiar o link Liga só Tá aqui no csgo.net, ó Clica na sua foto, ó Tá aqui no canto direito, rapaziada Aqui em cima Clica na sua fotinha É esses números aqui, ó Que fica embaixo do seu nome, ó É esses números Copia esses números aqui, ó Copiou Coloca aqui no formulário, tá ligado? Só isso Aqui você vai colocar a conta que você depositou Ah, Ninja Pô, velho Depositei 8 dólares e 4 centavos O que que eu marco? Aqui, ó Pronto De 8.1 a 12 Tá ligado? Ai, Ninja Depositei 2 vezes, mano Uma foi de 1 dólar Então o seu primeiro formulário Você tem que marcar aqui E o outro formulário, Ninja Eu depositei 50 dólares Mano, então o outro formulário Você vai marcar aqui Beleza? Lembrando que cada depósito É um formulário Beleza? Aqui você vai colocar o valor Que você depositou exato Por exemplo Ai, Ninja Pô, depositei 49 dólares 49 dólares Você tem que marcar aqui, ó De 40.01 a 50 E aqui você vai colocar o valor exato Que você depositou 49 Beleza? Atenção 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 Aviso importante As entregas do código cash Vão começar a partir do dia 11 de agosto Na minha live Na Twitch Rapaziada Todo dia Na partir da noite A partir do dia 11 Eu vou estar em live Fechou? Antes também Eu faço live quase todo dia Fechou? Importante Importante Coisa boa que eu fiz pra vocês Mano Aviso São 285 brindes disponíveis Confira o contador de brindes No servidor Discord Para saber se seu brinde está disponível Ou seja O link do servidor do Discord Tá aqui, ó Você vai entrar no servidor do Discord E esse contador de brinde Ele fica aqui, ó Na parte de contador de formulários Ele vai ficar aqui, ó Forms Desse gonete Ó Ele vai estar aqui, rapaziada Então, mano Por exemplo Você chega aqui, ó E vai estar assim, ó Ó Vou dar um exemplo aqui pra vocês Vamos supor que você depositou, sei lá 10 dólares E aí você chegou aqui no Discord E tá assim, ó Aqui, ó É que eu usei só um, tá? E tá assim, ó De 8 a 12 dólares 34 de 35 Tem uma skin disponível Quer dizer que Você pode fazer o seu formulário Que essa uma skin é sua Tá ligado? E, mano Todo dia eu vou atualizar isso aqui Por volta das 10 horas da noite Fechou, rapaziada? Então, mano Espera dar 10 horas da noite Pra você ficar ligado Tá ligado? Se a sua skinzinha tá disponível Fechou? Ah, ninja Por que que você fez isso, mano? Por que, rapaziada? Às vezes é chato, né? Você depositar Fazer o formulário E ficar sem brinde Eu não quero isso, tá ligado? Eu quero que você deposite Faça o formulário E ganhe o brinde garantido Tá ligado? Então, por isso que eu fiz isso aqui Pra ajudar vocês a saber Se o seu brinde tá disponível Tá ligado? Isso aqui é pra ajudar vocês Eu poderia muito bem Não fazer isso Ah, tô nem aí, véi Não vou fazer isso, não E aí, véi? O seu brinde não fica disponível Você fica sem brinde? Não, eu não quero isso Eu quero que o seu brinde Fique disponível Tá ligado? Pra você receber o seu brinde certinho Então, por isso que eu fiz isso, rapaziada Então, sempre muita atenção com isso Fechou? Ó Você pode falar comigo por essas redes Tem meu Instagram aqui Tem meu Discord Tem minha Twitch Cara, pelo Instagram Eu não respondo muito Porque é muito direct Eu respondo mais pelo Discord Cara, se você mandar qualquer mensagem no Discord Eu vou te responder, rapaziada Mano, pode me mandar mensagem no Discord A qualquer hora Que eu vou responder quase na hora, véi Eu fico muito tempo acordado Ou na minha livezinha, né? Que eu vou te responder na hora E aí você marca ok Que essas são as formas de você falar comigo E aqui, cara É só você marcar que tá ok Que você tá ciente De todas as regras do formulário Lembrando que algumas regras Eu não expliquei nesse vídeo Eu explico fora do formulário Eu explico em live Eu explico no Discord E que Pra você receber seu brinde Você deve ir na minha live Todos os dias Na parte da noite Lembrando que As entregas vão começar Ó As entregas do Códio Cash Vão começar a partir do dia 11 Na minha live, fechou? Então a partir do dia 11 Pode colar na minha live Pra receber seu brinde, mano Aqui você vai colocar o seu Instagram Caso eu entre em contato com você E aqui você vai colocar a sua chave Pix Como assim, Nis? Minha chave Pix, velho? Eu vou fazer alguns sorteios esse mês e tal E de Pix e tudo mais E é isso, mano Você coloca aqui a sua chave Pix Pra você participar de alguns sorteios e tal Ou caso a sua skin Não esteja disponível Vou mandar em Pix O valor, fechou? E apenas o e-mail, tá, rapaziada? Só coloca o e-mail aqui Não vai colocar seu CPF, né? Seu número de telefone Coloca só o seu e-mail Beleza, rapaziada? Só o seu e-mail Pelo amor de Deus Só o seu e-mail E é isso, rapaziada Esse é o formulário O link tá aqui na descrição O formulário bem didático pra vocês Fiquei muito tempo explicando Parece que é muito difícil O formulário Mas não é, cara Basicamente, ó Speed RAM Speed RAM do formulário Vem aqui, ó Vai lá no csgo.net Vai no csgo.net Clica no verdinho Speed RAM, fi Histórico de pagamentos Tira a sua printzinha Vem aqui no formulário, ó Coloca a sua print aqui Coloca o seu trade link aqui Link do seu perfil no csgo.net Ah, ninja Depositei 10 doll Marca aqui Qual o valor exato que você depositou? 10 Ok? Ok? Deixa seu Instagram O meu Instagram é SRNinja E aqui coloca a sua chave Pix Acabou Enviar Esse é o formulário, mano Em um minuto dá pra fazer o formulário Rapaziada Então não tem migué Tranquilo Eu como um grilo, mano Eu como um ganso É isso, rapaziadinha O formulário vai ficando por aqui O videozinho vai ficando por aqui Muito profit pra geral Pra todos nós esse mês E é isso, filho Vamos que vamos O videozinho vai ficando por aqui Tamo nem junto Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau